Olá, tudo bem? Boa segunda-feira! E você é um take ou você é um giver? Um take ou um giver? Vamos falar sobre isso aí nessa aula aí. Por isso tem muita gente com problema aí, porque às vezes o cara é só take só. Nós vamos falar sobre isso já já. Olha aqui já na outra câmera, ó pessoal, chegando ao final, hein? Olha aí, hein? O que é, professor? É isso aqui, ó gente, ó. Sorteio desse instrumento aqui, tá chegando ao fim e eu vou ficando preocupado porque vai chegando, vai chegando. E aí o pessoal vai deixar pra última hora e aí não consegue mais se inscrever e vai ficar pra um próximo, beleza? Aqui, ó. Pessoal, dá o joinha pra mim, se inscreve no canal, se caso você não é inscrito ainda no canal. Esse aqui, ó, a segunda parte do take 5 aí, é uma introdução a esse estudo pra você, exatamente aí pra você ir pegando as notinhas aí. Nessa aula aqui vai ser muito legal aí, não perca aí pra você poder ouvir e estudar aí essa música. E dia 7, Expo Music está chegando. Estou muito feliz e ansioso, hein? Muitas pessoas aí falando nos comentários, ó, vou estar lá, professor, conte comigo. Você vai lá, escreve aí embaixo aí, ó, pra mim ter uma noção aí. Quem sabe, hein? Depois vai todo mundo pra uma pizzaria, aí acabou. Vamos todo mundo pra pizzaria, não sei, alguma coisa assim. O que você acha? Uma churrascaria, não sei. Vamos ver isso aí, ó. É, vai ser muito legal. Professor, gostaria de ir em alguma coisa dessa aí, ó. Entre em contato aqui nesse telefone aqui, ok? Dependendo conforme for, a gente vai ajeitar um esquema aí pra todo mundo aí comer junto aí. Vai ser mais legal ainda, olha que bacana. Ó, não perca então, ó, sorteio do instrumento aqui, câmera. Olha aí, beleza? Não fique de fora. Instrumento lindíssimo, avaliado em 9 mil reais. É isso aí. Vamos juntos, então? Começamos, então. Já está aparecendo aqui, ó, essa é a segunda parte. Essa aqui, é, não tem muito segredo, assim como naquela primeira aulinha, né? Aqueles macetes, né? Professor, adorei! Esse macete, ó, aqui, ó, na câmera 2, aqui, ó. Esse macete de deixar apertado lá, sustenido, ou simbemão, né? E mexer só os dois dedos aqui de cima, ó. Não tô entendendo nada, é que isso aqui é a continuação de outra aula, ok? É, essa é a segunda aula do Take 5, aula de agilidade. É uma introdução, esse estudo. Depois você vai procurar aí no YouTube, aí, o original, e vai saindo atrás, aí. Mas, se você nunca tocou essa música, nunca estudei, professor, ir lá e querer tocar sozinho, é mais difícil. Aqui eu tô dando as notinhas pra você. Você vai repetir, 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 repetir. E você sabe isso? Repetir, repetir, repetir é o quê? Gera o saber. Essa é a fórmula do saber. Deixa eu me entender direito com esse fone de ouvido aqui, que o cabo fica enrolando nele mesmo, ai, 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 ó. Vou fazer pra vocês um pedacinho novo agora, tá? Você já estudou da última aula, senão fica muito comprido se eu repetir tudo, ó. Pedacinho novo aí, ó. Agudo, ó. Pedacinho novo aí, ó. Pedacinho novo aí, ó. Mais uma vez, ó. Menos, ó. Mais devagar, assim, ó. Pedacinho novo aí, ó. Beleza? Então você aí no YouTube, você pode voltar o vídeo, né, e tal, ouvir esse pedacinho e tocar assim, lento primeiro. Bem lento, bem lento, ok? Vou fazer o tenor rapidinho aqui pra você. Bem lento, tá? Bem lento. E aí depois a gente começa a tocar com os play alongs. Bem lento. Pega o tenor aqui. Pega o tenor aqui. Sem choradeiro, ok? Repete-se um pouquinho aí sozinho agora, sem o play along aí. E aí na sequência aqui, um play along pra você tocar junto. Lento ainda. É, vai ser bem bacana esse exercício. Vamos juntos, vamos juntos. Agora nós vamos tocar o quê? Com o playback. Alto, beleza? Tenor. Lento. Você vai ouvindo aí, vai se ambientalizando aí dentro da melodia, dentro do mapa da música, ok? Nós vamos fazer isso aqui. Ótimo exercício. Vamos lá, juntos, 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 juntos. E aí Amém. 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 É uma introdução para esse estudo. Não imagina que você vai... Já vai tocar. Já vai dar tudo certo. Calma. Repetição, o vídeo tá aí, você volta Vai pra frente, volta E vai estudar isso aí Isso aqui vai melhorar a sua agilidade Por quê? É uma coisa real Não é real Você ficava dando soco no saco de pancada Lembra? Eu falei aí pra trás Dar soco no saco de pancada, gente, não é realidade Isso aqui é realidade Beleza? Então vamos lá Agora um pouquinho mais rápido vai ser bacana Você estuda isso daí E eu tenho certeza que vai melhorar muito Seu controle de agilidade de tudo Nessa música, uma música como essa Você vai descobrir se a sua paleta tá ruim ou não Porque se tiver ruim vai apitar Se tiver muito mole vai apitar Se tiver muito mole não vai sair os graves Entendeu? Você vai se encontrando aí É muito legal o tipo de música dessa Cara, que instrumento lindo, olha só que coisa linda, gente Olha aí, não perca o sorteio Não sei quando você tá vendo isso Estamos chegando no final das inscrições Vai lá, vê lá, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Valeu, joinha É um ótimo exercício Muito bacana Na próxima segunda Nós vamos estudar algo totalmente diferente Que vai ser muito bacana Muito bacana Você é um take ou é um giver? É, nós não temos essas palavras no português Take em inglês É uma palavra assim, ó Tirador Nós não temos essa palavra Tirador Mas olha É por isso que muitas das casas E muitas das famílias, gente Tá com problema Tá dando por quê? Porque ninguém quer dar na casa Todo mundo quer tirar Todo mundo quer tirar Presto bem atenção, ó Você sabe isso aí Na Bíblia diz assim, né Olha, se eu colocasse fogo no meu corpo, não é? De nada valeria se não tivesse amor Como assim? É isso mesmo, ó Por exemplo O que ia adiantar se eu colocasse fogo no meu corpo pela minha esposa? Não ia adiantar coisa nenhuma, não é? A coisa vai melhorar o quê? Se eu amar E amar é dar, gente A gente tem que dar Tem que dar Olha só Sabia isso? Jesus não morreu por você Jesus deu a vida por você E é diferente Como assim é diferente? Ó, presta atenção no raciocínio, ó É, ele deu, ó Ele deu o amor Ele deu a cura Ele deu a salvação Ele deu os ensinamentos Ele deu a companhia Deu Ele deu, 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 deu Até que não tinha mais nada pra dar O que que ele deu? Ele deu a si mesmo E morreu Não morreu de morrer Ele morreu de viver E é dessa forma, gente Se eu também, ó Der Eu dar pra minha esposa Dar carinho Dar atenção Dar, 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 dar Cara, que mulher Que vai abandonar um homem Que dá Que mulher vai abandonar um homem Que dá Que família que vai dar errado Onde todo mundo quer dar, gente Dar atenção Dar carinho Dar paciência Dar, dar, dar Olha só Essa família vai durar pra sempre Por isso que muitos relacionamentos estão acabando Por quê? Porque na casa ninguém quer dar Todo mundo quer tirar Tira Meu Minha atenção Meu tempo Me dá Me dá Me dá Ninguém aguenta isso, gente Não aguenta Ó Você tem que ser um giver Um doador Ok? Doador De 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 E ó Vou despedindo De você Com essa linda Aula aí Treina isso aí Não fique bravo Comigo Não Porque o professor Tá muito difícil Professor Não, calma Não fique bravo Comigo Treine isso daí E você vai ver como vai melhorar Tudo, cara Vai melhorar tudo, né Para, para Para, para Para, para Calma, calma Você vai sonhar Muitas noites com isso ainda Ó Já conseguiu fazer aquela primeira parte lá Marca aí nos comentários Aí onde tá sendo sua dificuldade Professor Minha dificuldade tá sendo Essa passagem do ré Minha dificuldade tá sendo a primeira parte Essa outra até que não é tão difícil Professor Minha parte tá nas duas Por quê? O pessoal vai lendo isso aí E aí você vai vendo o quê? Que não é só sua dificuldade, querido É a dificuldade do quê? De todo mundo É difícil para todo mundo, gente Ok? Paul Desmond O cara era fera Não era qualquer um aí, não Não, não Paul Desmond E o cara toca isso aí sem ler nada Entendeu? É À medida que você vai tocando isso aí Você começa a tocar sem ler Você vai errar menos Grave isso, ó Vai tocando mais Vai errar menos Tocando sem ler isso Você vai errar menos Vai automatizando a coisa E vai ficar muito bacana Deixa nos comentários para mim também, ó Você vai lá na Expo Music? Professor, eu vou na Expo Music Cara, nota aí Eu gostaria de ter uma ideia aí De quem vai estar lá e tal Vai ser muito legal Travestir a muita gente Mas, ó Dei atenção para todo mundo Dei um abraço em todo mundo E depois fomos ainda para um lugar Para jantar todo mundo junto Batemos muita foto junto Foi muito legal Quero tirar uma foto com você Vai ser joia Um grande abraço do professor, ó Até segunda-feira que vem, hein Estão aí nas vésperas, hein Segunda-feira que vem, ó Já é a última semana Antes do sorteio Antes da Expo Music, hein Segunda-feira que vem Não deixe para a última hora Não deixe para a última hora Tchau, tchau